oi galerinha tudo bem como vocês estão aqui no vídeo de hoje eu estou aqui com meu pai oi galera então hoje eu vou deixar o dom de nós, que a gente está misturando a gente vai dar 7 para cada um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 para cada 1 O que vai ganhar? Sai quem tem a doze. O que vai ganhar os juros? Não sou eu. Vamos lá, vamos lá. Quem tem a doze? Eu não tenho. A quina. Carroça de quina. Carroça de quadra. Carroça de terno. É dois, três. Carroça de duque. É, dois, três e três. Não, não. Essa é carroça. É as duas pedras iguais. Duas pedras iguais. Aqui, tem que ser quatro aqui e quatro aqui. Cinco aqui e cinco aqui. Duque, você tem duque. Carroça de duque. Carroça de pio. É um em um. Então, sai, sai, sai você, sai você, qualquer pedra, tá? A gente não tem nenhuma carroça, não. Eu vou ganhar esse jogo hoje, galera. Presta atenção como é que se joga o profissional. Vamos lá. Duque e terno. Duque e terno. Dois duque ela botou para mim, mas é muito esperta mesmo. Pensando que eu ia... Olha aí. Duque e branco. Eu vou ganhar esse jogo. Prestem atenção. Duque e terno. Hum, negócio pegou agora, negócio pegou agora. Duque e terno. Duque e terno. Ah, você é muito esperta. Você quis dar uma desperta, mas vai levar um toque agora. Ixi. Também não tem. Fechamos o jogo. Então, é quem tiver o menor número de pontos. Eu tenho pontos. Eu tenho. E as pedras aqui, de sobra, tem que pegar. Não, não, não. Tem que não pegar nada. Fechou o jogo. Agora tem que contar pontos. Eu tenho seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu tenho. Doze. Volte aí para a gente ver. Vixi. Seis por seis, doze. Dezessete, dezoito, dezenove. Ganhei! Ganhei! Vamos para a próxima. É, para a próxima. São seis. Um a ver com o pai. Se inscreva no meu canal, deixe o like. A gente não. E vamos jogar. E vamos jogar. E dê bastante like no vídeo. E quem perder, vai pagar que prenda. Vai tomar suco e comer pizza. Espera que eu ganhe. Seis, sete. Sete com a mão. Vamos. Vamos. Agora quem ganhou para o pai. E quem sai da mão. Vamos. Olha queörtano. Carroça é quadrado? Carroça é quadrado? É, com duas pedras são iguais. Eu tenho. tem ela tem ela tem que sair aqui tem várias olha é vai apanhar vai apanhar agora vai apanhar de novo só que falou e já pode ir tocando e vai mãe e aí 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 o pesado com papai agora pegou pesado com papai agora Só vou lá na cabeça lá. Onde ela jogar, eu jogo. Quadra. Duas quadras. Você é malinha, né? Você é malinha. Duas quadras. Eu já sei que eu vou ter. Eu tenho uma. Esse jogo aí exige concentração. Raciocínio lógico, esperteza. Muito bom, né? Legal brincar, jogar com seu pai, com sua mãe. E aí é quadra. Você tem que ir aqui. Bateu? Bateu. Ei, quem foi que ganhou? Quem foi que ganhou, mãe? Quem bate e pega a rocha, bate dois pontos. Então, está dois a um. Pronto. Bateu de carroça. Só mais uma partida, que a gente tem que ir. Está muito. Está muito seis pontos. Está muito seis pontos. Está dois a um. Dois a um. Eu não vou tirar a sua. Não tire, porque eu tirei e você tem sorte. Aqui. Não, mas quem sai é quem ganhou, né? Tem que sair com carroça. Se tiver. Se não tiver, sai com carroça. Eu tenho carroça. Não pode sair. Eu? Eu não tenho a carroça. Não, mas a carroça é pedras iguais. Eu tenho duas. Um e um, dois e dois, três e três, quatro, quatro, cinco, cinco. Daqui eu estou vendo que você tem. Cinco e cinco, um e um, você tem. Dois e dois, não tem. Pronto. Pronto. Logo começa, você saiu. Vamos para terminar essa partida. Vamos lá. Já terminou essa partida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai você. Vai. Vou bater com essa. Vou deixar essa separada. Já está batendo. Joga muito bem. Tocou? Tocou de novo? Agora você vai ver. Vem, mãe. Daqui eu estou vendo. Não deixa o seu pai passar a perna em você, não. Você fez dois pios de novo? Só para atrapalhar meu jogo? Toquei agora. Você tem, mamãe? Apega, mãe. Pega. Agora você. As mulheres estão ganhando. Vai lá. Tocou? E aí, faz mais doido. Toquei. Não, toquei também. Então, tem que pegar lá. Não, tem que contar os pontos. É quem tem menor ponto. E aí, não pega o que está na reserva, gente? Quem tem menos pontos. Eu tenho... 4, 5, 6. Esse pai está querendo passar a perna na gente, viu? Ih, empatei. Empatei. E aí, empatei. Dois a dois. Eu fiquei com dois, eu estava com um. Aí, agora eu ganhei e fez dois. Você ganhou. E aí, a gente empatou. A gente ganhou. Eu ganhei. Empatamos. Empatou. Empatou. Tem um. Então, deixa o like, ative seu like. Eu vou dizer. Tchau, tchau. Até também. E vamos todo mundo jogar com os seus pais. E aí, hein. E aí. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.